Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Pessoal, sou eu novamente aqui falando sobre o DeepinLimax, então os últimos vídeos eu peguei para falar um pouco dessa distribuição, que tem como objetivo ser uma distribuição, uma grande opção a Windows, principalmente ali na China, onde o sistema é produzido. Mas vale lembrar que a DE, que é o ambiente da Asktop, ele é open source, código aberto, e outras distribuições de Linux norte-americana ou qualquer pessoa, você mesmo aqui no Brasil, pode criar uma distribuição e utilizar somente o ambiente da Asktop do Deepin, que é open source. Inclusive o Art Linux permite que você instale o ambiente do Deepin, e existem outras distribuições que utilizam. Bom, o Deepin, essa versão nova, que é a versão 23RC, ela está incrível. Eu estou utilizando há mais de um mês, então eu posso falar com propriedade, porque o sistema não aparentou nenhum bug nessa utilização que eu venho fazendo. Inclusive eu estou usando um sistema de produção, criando, eu trabalho tanto com desenvolvimento de software, como eu trabalho também na parte de administração de servidores na nuvem. Então eu sou analista de Midway atualmente no governo onde eu trabalho. e consigo fazer as conexões remotas que eu preciso, sem problema nenhum, tenho utilizado com bastante facilidade. O desenvolvimento que eu utilizo é a maioria em PHP, e o sistema não me deixou na mão nenhuma vez. Bom, o sistema é bastante bonito e coeso, então você não sente aquela diferença quando abre um aplicativo e abre outro. O conjunto de ícones é bem bacana, todo o visual do sistema é bastante interessante, né? Você tem várias facilidades aqui de encontrar o que você precisa, e quando você abre uma aplicação, que você vai para outra aplicação, você não sente aquela diferença visual, principalmente quando os programas são desenvolvidos aí pelo próprio Deepin. Outra coisa que ele traz algumas facilidades, são coisas simples, que hoje atualmente nós temos aí, por exemplo, no Windows, e hoje é possível você ter aqui na sua distribuição de Linux, como por exemplo as opções de minimizar aqui. Então, coloco aqui para minimizar, ele já abre aqui o aplicativo do OBS, por exemplo, que eu estou utilizando ali em segundo plano, né? Se eu tenho outro aplicativo aqui, então tem lá a opção de escolher aqui o aplicativo que eu quero colocar aqui, né? Então, alguns detalhes eu falo que fazem o Deepin ser uma excelente escolha de aplicação. A loja do Deepin, ela recebeu uma atualização muito legal, bastante importante, e os softwares, a maioria é em inglês, né? Não tem uma tradução muito boa na loja, então você não vai encontrar opções aqui em português na loja, mas é bem simples de você encontrar o que você precisa, fora que ela traz as opções de você escolher temas, né? Então, a série de wallpapers, você consegue mudar temas diretamente aqui pela loja. Então, ela traz uma série de opções para que você possa personalizar o seu sistema diretamente pela loja. Então, isso é bem legal, bem interessante, né? Faltava um pouco nas distribuições. Então, o interessante é que o Deepin, ele está sendo um carro de chefe ali para mostrar um bom caminho de como as outras distribuições podem seguir, né? Aproveitar o melhor dele, principalmente nessa parte de coesão, né? Ele sempre vem um pouco à frente no sentido de estar preparado para o computador pessoal. Então, com facilidade, a gente pode instalar os aplicativos essenciais, né? E a loja funciona muito bem. O visual dele agora traz aqui do lado esquerdo a área de transferência, né? Com a gente opções de copiar e colar. Nós temos aqui os workspaces, com bastante facilidade você pode alterar. Além disso, você pode usar teclas de atalho para mudar os ambientes de trabalho. Nós temos a pesquisa instantânea para achar rapidamente os softwares que eu preciso. Então, ele procura ali, ó. Por exemplo, o jogo aqui funcionando muito bem a Steam, aliás. A base do Deepin é o Debian. Então, o resultado que você obtém no Debian, você obtém aqui. Eu consegui jogar aqui com muita facilidade os games que eu tenho, que não são games que exigem uma máquina muito poderosa, né? Enfim, mas funciona bacana. Inclusive, o Resident Evil funciona sobre a compatibilidade ali com o Windows, né? E você coloca na própria Steam e funciona muito bem. Os aplicativos principais que eu utilizo aqui, o Visual Studio Code, que eu utilizo para programar alguma coisa em Python, PHP, para o meu trabalho, né? E faço as conexões remotas diretamente aqui pelo terminal dele. Não me deixou na mão nenhuma vez. Estou usando o meu notebook de produção aqui, de trabalho. Então, preciso que essa máquina, todos os dias, eu consiga conectar com ela. E tem funcionado bacana, perfeitamente, né? E o desempenho do sistema é muito rápido e responsivo. Como vocês podem ver aqui, eu estou usando alguns efeitos, né? Que são aplicados ali na configuração. E mesmo com os efeitos, o sistema funciona muito bem. Então, aqui na central de controle, você tem na opção aqui de personalização, as opções de mudar aqui a temática do sistema para claro, escuro. E você consegue trocar aqui, colocar aqui efeitos também. Então, esses efeitos permitem você alterar um pouco o funcionamento aí do ambiente, tá? Você pode aumentar aqui o tamanho da tela, diminuir. E efeito aqui, lâmpada mágica, que é esse que eu utilizo na hora que eu vou minimizar. Pode mudar aqui a transparência da barra inferior, né? Então, você consegue alterar ali a transparência. E funciona, de fato, muito, muito bem. Então, o Deepin, na minha opinião, é hoje uma das distribuições mais bonitas, né? Na questão de visual. Mas vale lembrar que, assim, essa questão de beleza, os efeitos dele, eu acabei de arrancar aqui a bateria, ele traz as notificações bem bacanas, né? Então, ele mostra aqui que está carregando a bateria, você tem os planos de energia aqui com bastante facilidade para carregar. E você pode configurar bastante coisa aqui no plano de bateria, tá? Inclusive, as configurações da bateria são bem interessantes. E o resultado é realmente... Eu percebi uma eficácia grande quando eu coloco na economia de bateria, tá? Então, tem, assim, uma eficácia bem legal aí de utilização. Bom, então, após esse mês de análise, eu posso dizer para vocês que o Deepin, de fato, é um excelente sistema. E que, com certeza, vocês devem conhecer. Então, paramos de Deepin, por enquanto, aqui no canal. Mas eu finalizo dizendo para vocês que venham conhecer essa excelente distribuição. que está funcionando muito bem e, sem dúvida, pode ser utilizado como um caminho de entrada para quem quer, para as outras distribuições, né? E para quem quer conhecer um sistema operacional moderno, Linux, e que te dá essa sensação de conformidade, principalmente no design, né? Então, você tem um design bastante interessante que permite você fazer uma utilização do sistema sem se sentir aquelas diferenças de visual. quando você sai de um aplicativo, que você abre outro aplicativo. Então, todos os aplicativos, eles ficam bastante coesos, né? Você sai de um, abre o outro, e te dá aquela sensação de você estar sempre naquela aparência visual de todo o sistema. É isso que eu sempre senti muita falta, para falar a verdade, nas distribuições de Linux. Então, essa falta de coesão, digamos assim, né? Às vezes, você está num aplicativo e, quando você entra em outro aplicativo, aquela mudança visual bem grande, né? Do aplicativo. E isso eu não sinto no Deepin. Então, o Deepin, ele permite que eu tenha... Você pode alterar aqui as configurações da barra, né? Isso não sinto no Deepin. Então, ele traz aí um sistema bem único, né? Então, você consegue mudar aqui o nível de transparência. Bem legal de se utilizar. Beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Estamos aí retornando às gravações do vídeo. E esse vídeo, ele é patrocinado, né? Vocês já conhecem. Ó, eu mudei ali o visual. Ficou um pouco feio aqui o browser, né? Aí, não tem problema. É só você vir aqui nas configurações. Cadê aqui? Mais ferramentas. Vamos ver aqui. Configurações. Onde está a configuração aqui? Configurações. E aqui, na aparência, você muda aqui, ó. Tava escuro. Pra claro. Lá. Já acertou ali. Já mudou a cor de degradê aqui. Fica bem bacana aí o visual. Então, esse vídeo, pessoal. Ele é patrocinado pela Escola Linux. Pra quem não conhece, dá uma acessada lá. Escola Linux é patrocinador. Eles vendem cursos de tecnologias com professores de renome no mercado, né? Então, são diversos cursos a preços aí acessíveis, né? Cursos com professores de nome do mercado e todos voltados aí ao open source. Vale muito a pena você conhecer. Tem uma seção aqui de materiais que você pode fazer download gratuito de documentação. Mesmo que você não seja aluno. E também temos o patrocinador que é o Hotel da Web. O Hotel da Web é um outro patrocinador que nós temos que oferece hospedagem econômica. Pra você poder hospedar o seu site, o seu blog, a partir de R$10,90 por mês. Somente isso. Então, vale a pena aí conhecer esses dois parceiros do nosso canal. Ok? Pessoal, aproveite, clica aí no curtir, compartilhe, comenta. Que aí você vai estar ajudando o canal do professor. Até a próxima. Fiquem com Deus.